Galera, é o seguinte, esse voo vai ser totalmente modo esporte, hein? Totalmente modo esporte. Uh! Eu vou mergulhar. Nossa, que verdadeira. Falei que o João Paulo tirou uma foto, mas tava tentando pra baixo do óculos. Agora tem o óculosão do rádio. Galera, olha que gostoso. Meu Deus. Esse voo vai ser totalmente modo esporte, galera. Vamos ver a autonomia da bateria. Ele detecta o chão, galera, mas ele não freia, viu? A do esporte ele não freia. É nervoso, né? Ó. A imagem aqui é um espetáculo, galera. Tá vendo? Ele detecta. Ele detecta o obstáculo, mas ele não freia, galera. A sensação de voar assim é muito gostoso. É muito rápido, cara. Você fica... Impressionado. Que coisa demais. Galera, vou treinar. Vou assistir alguns tutoriados essa semana, porque semana que vem eu quero voar esse drone em modo manual, galera. Olha aí! Olha lá a rodovia Carvalho Pinto, galera. Galera, eu estou 99 por hora agora. Vou passar aqui na copa dos eucaliptos, ó. Vamos ver em linha reta o que ele vai atingir. 100.7 km por hora, galera. Eu não estou mexendo muito o bimbo, ó. Vou pegar para cima um pouquinho, agora vou para baixo, ó. Uh! Passar aqui, olha. Foi de cima de cima aqui, ó. Uh! E aí, passando, cantando em cima da gente é top. Vamos lá, vai. Vamos lá. Muito rápido, gostoso demais, estou começando a pegar a mão. Vamos ver a autonomia de voo, moda esporte galera, chinelando, sem dó, sem furora. Vou virar aqui, nossa, estou com uma tontura. Aí, retorno to home galera, acionou o retorno to home. E os 6 minutos de voo galera, ele acionou o retorno to home. É, mas é chinelando, o tempo todo chinelando. Dá para dar um gás ainda. Nossa cara, essa freada dele treme tudo né, caraca. Galerinha, voozinho de 4 minutos, 7 minutos. Onde que está a bateria do drone? Deixa eu tentar chegar, não estou vendo. 14%, nossa senhora. Vou pousar. Galerinha, gostou do vídeo? Deixa o like, olha aí. E se inscreve no canal. Vou encerrar esse vídeo aqui, valeu galera. Mirela! Fico!